A diretriz também recomenda que a gente ofereça o teste genético aos pacientes, né? Então, na prática, a gente sabe que o teste genético é uma coisa cara. Na prática, como é que eu vou fazer o teste genético no meu paciente que eu diagnostiquei o hipercolesterolemia familiar? Antes da gente ir para o vídeo, só um lembrete, né? Você está vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você está de brincadeira, né? Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia, na prática, o que você precisa saber. Então, se você não está inscrito ainda, clica aqui embaixo e inscreve-se no canal para você não perder nenhuma novidade. Beleza. Então, vê. Quando a gente vai ver, o que é que causa HF? Mutação, certo? Essa mutação foi descoberta, foi bem interessante isso. É aquelas coisas assim, como a ciência evolui, né? Quando a gente descobriu que LDL alto, colesterol alto, causava doença cardiovascular, basicamente através do estudo de Framingham e outros estudos, né? A seguiram pacientes por décadas. Beleza. Mas não se sabia muito bem como é que era o mecanismo. Depois começou a ver que o LDL entrava ali na região submetatelial, começava, ele trigava, né? A formação da placa, aquela coisa toda. Beleza. Avançou mais um pouquinho a ciência. Depois você viu, na década de 80, tiveram dois pesquisadores que ganharam o Nobel de Medicina, Brownstein, e eu estou esquecendo o sobrenome do segundo pesquisador. São dois velhinhos, tem um vídeo massa deles no YouTube explicando. E eles chegaram, através de uma série de experimentos, a toda a metabolização do LDL, como é que ele era internalizado no hepatocidal, justamente acompanhando um caso de HF homozigótica numa criancinha de 3 anos, com 3 anos começou com a angina, com 6 anos já tinha infartado, né? Que são casos bem mais raros. E aí, resumindo, mais de 90% dos casos de HF são causados por mutações no receptor do LDL. Tem outros casos também, mutação da A para o B e tal, mas é mutação. Então, qual o sentido do pedido do teste cinético? Lógico, se é causado por uma mutação, é pedido do teste cinético, mostrou que tem a mutação, acabou. É o padrão ouro, né? Padrão ouro, show. Qual o problema? Alguns problemas. Primeiro, o teste é caro. Então, se você for entrar em laboratórios particulares aí, que tem em vários estados, às vezes 4 mil, 5 mil, ou seja, não é um teste barato para ninguém. Mas, você consegue fazer de graça, basicamente, o teste através do programa Hipercol Brasil, que tem lá no INCOL, ele é sediado no INCOL, e é um programa que já fez esse teste em milhares de pessoas aqui no Brasil, e tem os critérios direitinho lá, o LDL é um pouquinho acima de 190, mas LDL é aumentado, o Tliceride não pode ser muito alto, porque se o Tliceride vier alto junto com o LDL alto, poderia ser outro tipo de hipercontrolemia familiar, que é a HFC, que a gente chama familiar combinada, não vou entrar em detalhes aqui, mas, resumindo, o LDL está alto, você passa o caso, entra lá no site, manda mensagem para eles e tal, e eles cedem o teste salivar, eles mandam por correio, sem custo, você chega lá, colhe a saliva do paciente, não tem que tirar sangue, nada demais e tal, e envia de volta para eles, super simples, e eles dizem se tem mutação ou não. Qual é a grande questão? Ah, Eduardo, então quer dizer que se o teste vim é positivo, com certeza é HF, sim, se mostrou a mutação, não tem muita dúvida, e se o teste vim é negativo, com certeza não é HF, certo? Errado. Por quê? Porque tem mais de mil, duas mil mutações que podem causar HF, e o teste mede alguma, se eu não me engano, perto de 10, alguma coisa assim, ou seja, não precisa ser nenhum haste, para saber que tem um bocado de mutação que não está sendo medida, porque não são frequentes, eles estão medindo as que são mais frequentes. Então, pode acontecer do teste genético vim negativo, e mesmo assim o paciente tem HF. É só você ver os critérios holandeses, o critério genético já ganha 8 pontos de cara, então ele basicamente já fecha o diagnóstico. Mas tem como você fechar o diagnóstico por outros critérios, por outras pontuações, e com o teste genético negativo. Então, não descarta. Qual é a coisa boa de você ter o teste genético positivo? A partir do momento que eu sei, e a gente vai falar isso depois de rastreamento e cascato, eu sei que aquele meu paciente tem uma mutação X, então eu posso buscar essa mutação X nos pais deles, nos irmãos deles, nos filhos, se tiver, então você sabe o que é que está causando. Mas, resumindo, é interessante o teste genético? É, grande problema, preço. Como contornar o preço através do Hipercol Brasil? Entra lá, hipercolbrasil.com.br, entre em contato pessoal, pessoal super solícito, e eles vão dizer como é que você consegue fazer esse teste sem custo, basicamente. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardiopapers, eu vou te indicar esse daqui, muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, esse vídeo é um corte, para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.